Lara, tu, Lara, tu, Lara, tu, Lara, tu, Lara, tu, Lara, tu Parabéns pra você, nossa garota querida Muitas felicidades, muitos anos seguida Parabéns pra você, nossa garota querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns, meu amor Que os anjinhos te protejam sempre A gente acordou de manhã, o Aire gravou a gente cantando feliz aniversário pra Lara E daí eu fiz um waffle pra ela Eu vou ter a velhinha, ela apagou E daí agora de tarde a gente fez mais um bolo Que é um bolo que eu vou fazer pras crianças no aniversário dela Na festa de aniversário dela no sábado Então eu vou fazer um bolinho de banana com amêndoas E pasta de bendoim bem gostosinho Eu quis testar ele hoje, né, que é a data do aniversário da Lara Fazer pra ela E se ela gostasse, eu ia fazer pras crianças Então eu vou fazer isso E vou fazer também uma receita de pão de queijo Que eu testei ontem, ficou bem bom E daí na festinha eu vou fazer mais pão de queijo pras crianças Um bolinho pra ela Um bolinho que ela pode comer, ó Fazer pro tomorrow? For now? Pronto Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique É pique É pique É pique Oi! Tudo bem? Oi! Parabéns pra você, minha casada querida, lindas felicidades, muitos anos de vida. Ó, quero mostrar pra vocês a minha sobrancelha. Ó, sempre tem um formato bom, né, porque eu sempre vou na Miriam, mas ela tá pra fazer, tá vendo? Ó, você está mostrando o espelhinho aqui, ó. Aí ela vai fazer e vocês vão ver que mesmo sem maquiagem, a minha pele fica, o rosto fica assim, bem mais bonito com a sobrancelha feita. E eu não faço aquela sobrancelha pra cima, porque é questão de gosto, né, mas a Miriam, ela arrasa, ela é profissional em design, então ela faz tudo que tipo de sobrancelha que você quiser, ela faz. A Miriam não gosta de aparecer, mas eu já chego com a câmera. Eu não gosto mesmo. Mas eu vim aqui, ó, fazer minha sobrancelha, como eu mostrei pra vocês, eu tô descabelada, mas é o que tem. Ou não, gente, não é uma boa, né? É, fazer minha sobrancelha, ó, que sábado é aniversário da Lara. E essa aqui é a que cuida minha sobrancelha. Ó, gente, aqui é o lugar da Miriam, tá vendo aqui, ó, bem chique, bem chique. E fala aí, Miriam, o que que tu faz? Faz massagem. Faço massagem, faço sobrancelhas, lógico, micropigmentação, depilação também. E tem área de pele, né? De facial. E ela também tira, por exemplo, tatuagem, coisa assim. É muita coisa. É muita coisa, ela é maravilhosa. Então quem tá vindo pra Oakland já sabe que é só vir aqui na Miriam, vai tá aparecendo aqui o endereço. E aí você já sabe onde fazer as coisas de beleza pra... É pra tudo, né? Tudo um pouco. Sim, tudo um negócio. Mas também atende homens. Atende homens também, é maravilhoso. Hoje vou levar vocês para ver como eu faço as minhas sobrancelhas. As sobrancelhas bem feitas valorizam o olhar, realçam a beleza natural e trazem aquele toque de sofisticação mesmo nos dias mais corridos. Eu faço o design das minhas sobrancelhas da maneira mais simples e natural. Mas a Miriam faz diferentes técnicas. É só conversar com ela para entender as milhares de técnicas diferentes que ela faz para valorizar o seu olhar. Além disso, quando confiamos o design das nossas sobrancelhas a uma profissional qualificada, o resultado é sempre impecável. Ela sabe exatamente como harmonizar o formato do rosto e destacar o que temos de melhor. E vamos combinar. Ter as sobrancelhas em dia facilita muito no dia a dia. Acordar e já se sentir pronta com a aparência renovada faz toda a diferença para a nossa autoestima e praticidade. Se cuidar é um ato de amor próprio e esse pequeno detalhe pode transformar como nos vemos e como os outros nos veem. Invista em você. Acredite, as sobrancelhas são a moldura do nosso olhar. Então eu sempre faço minhas sobrancelhas com a Miriam, desde que ela veio aqui para Nova Zelândia. Porque eu vi, né, os comentários e tudo do trabalho dela. E ela é toda registrada aqui, tudo lá, o Salão das Brasileiras também é registrado. Então é tudo bem, bem perfeito, tudo maravilhoso assim, sabe? Olha só, gente. Eu não passei nada de maquiagem e só porque ela fez minha sobrancelha, fica assim com uma aparência um pouco mais acordada. Tem a Louise também, que é da mesma cidade que eu, que ela faz as minhas unhas, olha que linda as minhas unhas. Eu cortei bem curtinhas porque a minha mãe está indo embora, né, na outra semana. E aí eu vou voltar a ser mãe solo. E aí eu preciso das unhas curtinhas para poder fazer tudo de casa, né, porque a unha grande é bem mais difícil. E aí quando eu fui fazer as unhas e fazer a sobrancelha, a minha mãe e o Ari foram comprar livros para a Lara. Eu vou mostrar os livros que eles compraram. Esses livros aqui, olha que legal, a Lara adora carro e ela gosta de ovelha também. Então são dois livrinhos de contar até dez. E eu pedi para o Ari gravar, né, só que ele não gravou, gente. Então eu não tenho aqui como para mostrar para vocês como é que é a livraria, mas é uma livraria bem pequenininha lá em Remueira. E vende bastante livros, assim, diferentes, né. Outra coisa que eu queria falar para vocês nesse vlog é, além do aniversário da minha filha, que é super importante, né. E a gente está brincando e fazendo coisas assim com ela. É que foi muito bom ter minha mãe aqui. Agora que faz uma semana, falta uma semana para ela ir embora. É bem difícil, assim, né, voltar à realidade, vai ser só eu e o Ari, assim. Porque eu consegui fazer bastante coisa enquanto eu estava aqui trabalhando com ela. Então eu acho que é bem importante para quem me segue e tem, assim, filhos e quer ter filhos no exterior. É fundamental você se planejar, porque é um gasto diferente. Por exemplo, quando a gente está no Brasil, a gente pode, às vezes, deixar o nosso filho com nossos avós, né. Ou com um tio, alguém que a gente confia, para descansar um pouco a cabeça, assim, né. Para dormir um pouco, fazer alguma coisa. Quando a gente mora no exterior, a gente não tem isso, sabe. É tu, é tu e acabou. Não tem mais ninguém, assim, para te ajudar, senão é uma coisa paga. Por isso que muitas crianças vão para a creche, porque a gente não tem o que deixar nossos filhos, né. Então, eu vou fazer o que quando a gente mora no exterior. E o Aria optamos por não botar a Lara na creche. E aí fica bem complicado para a gente, porque é eu ou o Aria ou o Aria ou eu, para olhar ela. E agora que ela está com dois anos, a gente está vendo o quanto é mais difícil olhar ela. Porque com essa bebezinha, a gente põe no cantinho, assim, meio que ficam, chamam a gente, tudo. Mas agora, assim, ela corre, ela quer pegar as coisas, ela quer fazer outras atividades. E é bem mais cansativo. E está sempre de olho, gente, sempre de olho. E aí eu estava pensando, né, que muitas pessoas vêm para cá, aí constroem sua vida, e aí tem filhos, e daí se vê numa depressão, se vê numa situação, assim, bem vulnerável. E realmente é difícil de criar uma família longe de todo mundo, assim, que tu conhece. Às vezes algum amigo, alguém vai olhar o teu filho para ti, mas é raro, gente, é raro, assim. Por isso que quando a Lara fez um aninho, eu tive a sorte, muita sorte, de ter conhecido a Aline, que é uma brasileira, professora no Brasil, que vinha aqui em casa duas vezes por semana para me ajudar, para mim poder fazer algumas coisas no computador que eu precisava fazer, e fazer algumas coisas da casa, assim, porque cuidar da Lara, ou qualquer outra criança da idade dela, é bem complicado, a gente não consegue. Não é todos os dias que estão a fim de ajudar a lavar louça, ou todos os dias que estão a fim de fazer alguma coisa com a gente. E aí o Aline... Ah? Por quê? A Lara fez um dodói? É? Isso aí, amiga, a minha amã. A Lara fez o dodói e ela tá feliz que agora tem o band-aid. É! O que é isso aí, né? A primeira pequena corte. É. Ah, gente, a minha filha se cortou pela primeira vez. Bem pouquinho, assim, num grampinho. E ela nem chorou nada. Muito feliz por ela ficar... Adorou que eu vou ter um band-aid no dedinho dela. Enfim. Então a gente tem esse programa muito, assim, porque os custos são outros, sabe? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo nosso. Quando a Lara nasceu, os meus pais vieram conhecer ela, aí quando ela tinha 3 meses de idade. E aí, logo depois, quando ela tinha 10 meses de idade, a gente foi pro Brasil. Então é um custo, assim, porque a família tem que conhecer a Lara e coisa. Depois, a gente contratou a bababá duas vezes por semana, porque era sem condições de... Eu queria ter ela todo dia, obviamente, se eu pudesse, né? Pra me ajudar. Mas, né? É cara, assim, ter uma pessoa trabalhando com a gente. Tem esse custo também. A gente não quis botar ela na creche, porque eu não queria botar a Lara na creche antes dos 2 anos. E daí agora que ela tem 2 anos, a gente vai passar um tempo no Brasil, assim, por um período bem grande. Se tudo der certo, a gente vai fazer isso. Então não tem por que eu fazer adaptação com ela em escola e ter que tirar ela pra ir pro Brasil, né? Não é justo com ela. Então a gente vai aguentar esse tempo aí só eu, a Lara, sem babá, sem minha mãe, sem ninguém, até nós ir pro Brasil. Outro gasto, como a babá foi também embora, né? Que ela teve que voltar pro Brasil, minha mãe teve que vir pra cá. Então é mais um gasto, sabe? Pra nos ajudar por um tempo. Então isso tudo a gente tem que botar na balança quando a gente mora no exterior e vai querer ter um filho. Porque eu vou ter esses gastos extras que a gente não tinha antes de ter uma criança, né? Por isso que eu acho muito importante o planejamento financeiro. Pra saber direitinho o que a família vai fazer. Porque eu vejo, assim, que não é só com nós. Eu vejo outras famílias também, sempre vem um pai, ou vem uma mãe, ou vem uma prima, ou vem um irmão. Vem alguém pra ajudar por um tempo, assim. E daí vem outra pessoa, sabe? Então a gente tem que pensar nisso também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver aí nosso dia em família. E ter conversado aí comigo um pouquinho sobre a situação, né? De morar fora, sem a família por perto, com criança pequena. Que é uma fase bem complicada ali do casal também. E sábado é aniversário da Lara, a festinha. Eu vou tentar vlogar pra vocês. Eu vou gravar tudo e depois eu sento aqui e converso. Porque no dia vai estar uma loucura e eu quero aproveitar também. Então eu vou gravar só as partes. Depois eu vou contando as coisinhas, assim, que foi acontecendo na festa, tá bom? Mas eu vou fazer um vlog que eu quero deixar registrado. E eu sei que vocês gostam também de ver festas e pegar ideias também pra festinha do filho de vocês. Ou filha de vocês. Super beijo e até mais. Bye!